Oi e aí pessoal do canal tudo bem com vocês explicação bem rapidinho aqui porque na transferência entre concessionária e inversor que vem aí da energia solar às vezes alguns aparelhos desligam você sabe que a transferência entre concessionária e inversor feito de forma automática ou é feito através de uma automação com contatora ou com aquela famosa chave ATS ATS aquela chave ATS nada mais nada menos é formada por relés que são dispositivos também aqui é um relé grande um pouquinho mais lento e os esses relés menores ou eletrônicos eles são bem mais rápidos eletrônico entre aspas né porque é uma bobina só que a a comutação dele é muito mais rápida e depende de um circuitinho externo para fazer isso e aqui não a própria contatora já faz isso automaticamente então às vezes durante a transferência entre concessionária e solar ocorre se tiver uma lâmpada que incandescente você consegue notar uma pequena queda porque pequena porque a transferência é muito rápida é 0.03 segundo em média dessas contatoras na ATS você consegue sentir menos porque como é formado de relés ele é muito mais rápido a maioria dos relés chegam a menos de 0.01 segundos ou seja essa transferência é quase imperceptível porém esse tempo da contatora ele é suficiente para que os aparelhos não ligue não desligue nem a lâmpada você pode notar um pouquinho a variação nem os aparelhos eletrônicos porque os aparelhos do eletrônico são menos suscetíveis a essa falta de queda primeiro pessoal porque existem as fontes chaveada dentro desse aparelho em TVs em computadores e em todo o aparelho eletrônico você tem a placa-fonte e a placa-fonte ela dispõe de capacitores que são os dispositivos aí de armazenamento de energia além da função de filtro ele funciona também para segurar essas variações de tensão essas pequenas quedas para o aparelho não desligar com qualquer coisa o que ocorre hoje em dia é o seguinte tanto em computador quanto em TVs quanto nesses eletro eletrônicos o eletrodoméstico em geral que utiliza placas de fonte chaveada é que tem cada vez mais diminuída a qualidade da placa-fonte eles estão colocando menos capacitores e aí quando você bota no sistema de comutação aí entre concessionária e energia solar às vezes o capacitor é insuficiente para segurar esses milésimos de segundos e aí ocorre desligamento de alguma TV eu mesmo já peguei TV de uma marca aqui se eu não me engano é a filco algumas linhas mais novas mais baratas a fonte é tão ruim que ela não consegue segurar durante uma transferência e as outras TVs mais antigas que a fonte é bem mais robusta com mais capacitores ela segura no mesmo sistema tranquilamente ou seja não é o seu sistema que ele tem problema que tem uma transferência lenta mas muitas vezes é o próprio eletrodoméstico tá vindo com fontes com capacidade aí de filtro e de capacidade de um banco de capacitores insuficiente para segurar essa queda você pega que fontes de computadores às vezes de 50 60 reais que hoje vem na linguagem popular capada sem os capacitores e aí você bota uma fonte uma fonte robusta potente cara aí 200 300 reais ela vai segurar tranquila ela não vai sentir nenhum efeito dessas pequenas quedas de uma comutação e ou seja seu problema não é nas no seu sistema de transferência de energia solar mas sim da qualidade de alguns aparelhos que estão ligados no seu sistema e não é problema de contator a ou B porque a maioria é no mínimo mais 0.30.04 0.03 0.04 beleza esse aqui é o nosso canal de recortes de pequenas explicações nosso canal principal é o Tarcísio Simone e todos os nossos vídeos tem lista de material completo para montar off grid e ferramentas que a gente utiliza aqui na oficina beleza